Maria Alcatiri pede a toda a população que participe nos censos da população de 2022. A equipa dos censos da população visitou esta quinta-feira a residência do ex-primeiro-ministro Maria Alcatiri em Farol Dili para fazer a registração dos dados dos censos da população. Maria Alcatiri considera importantes os dados dos censos da população porque possa ajudar o governo na criação dos programas para atender todos os cidadãos, contribuindo assim para o desenvolvimento nacional. Pede igualmente a todos que participem em máximo nos censos da população e apresentam os dados claros. O coordenador-geral dos censos da população de 2022, Silvino Lopes, confirmou que os dados provisórios recolhidos pela equipa no território nacional atingem neste momento 51,8%. Os dados são compostos por 140.289 famílias com 760.418 populações. Amar Ornei e Domingos de Deus na reportagem. Amar Ornei e Domingos de Deus,